E se tornou uma mulher, menina, linda, talentosa, mãe, e Kaline, minha filha, parabéns, eu tiro. Obrigada, obrigada mesmo, obrigada. Procura-se uma menina, onde estará essa menina, onde se perdeu, ou se escondeu, em que arbusto, em que gaveta, em que caixinha, ou em que abismo. A menina sardenta, que gostava de deitar na grama, de barriga pra cima, e imaginar que as nuvens se transformavam em coisas. Que colecionava joaninhas, que corria descalço na terra vermelha, comia manteiga de colherada, e adorava margaridas. Em qual armadilha foi pega? Será que foi pega? Ou só se escondeu? Fugiu? Procura-se uma menina sonhadora, que chorava por tudo, que tinha medo do escuro, do João Bobo, e de ficar sozinha. Que contava estrelas, mas não apontava pra elas, porque tinha medo que nascessem verrugas nas pontas dos dedos. Sonhava com um príncipe encantado, e com vestidos de princesa. Procura-se por uma menina, que adorava o cheiro do mar, que contava com unchinhas, construía castelos de areia, e chupava limão com sal. Teria se afogado no mar, ou apenas se deixou levar pelas marolas. Procura-se por uma menina, que rezava toda noite, e que morria de medo de ir pro inferno. Que inventava histórias, acreditava em heróis, e acreditava, ah, como acreditava, que amores eram infinitos. Procura-se por uma menina, que não sabia, nem imaginava, o que era traição. que sentia sempre, 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 o coração muito apertado, de saudade, só que ela não sabia de quem. Procura-se aquela menina, que distraída, que distraída que era, deve ter crescido, mas não se deu conta. ela pode estar escondida aqui, em algum lugar, atrás de alguma porta, ouvindo, com os olhos fechados, apertados, com medo, de escutar os barulhos, das coisas quebradas. Procura-se desesperadamente, por aquela menina. Se esteja a vida, uma menina – uma menina que, Não, 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 O que é isso?